Mais uma briga Mas o nosso amor tá desgastado com o tempo Foi embora com o vento e acabou nossa paixão Ficou apenas um amago em nosso peito Que ainda não teve jeito de tirar do coração Por isso mesmo eu vou embora dessa casa Nosso amor já criou asas e ficou a solidão Pode ficar aqui Sou eu quem quero ir Pode ficar com tudo Que eu vou cair no mundo Eu quero é ser feliz Você fez tudo errado Eu tentei consertar Você pisou na bola Por isso eu vou-me embora Não quero mais te amar O nosso amor tá desgastado com o tempo Foi embora com o vento e acabou nossa paixão Ficou apenas um amago em nosso peito Que ainda não teve jeito de tirar do coração Por isso mesmo eu vou embora dessa casa Nosso amor já criou asas Ficou só a solidão Pode ficar aqui Sou eu quem quero ir Pode ficar com tudo Que eu vou cair pro mundo Eu quero é ser feliz Você fez tudo errado Eu tentei consertar Você pisou na bola Por isso eu vou-me embora Não quero mais te amar Você pisou na bola Por isso eu vou-me embora Não quero mais te amar 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 Não quero mais te amar